Música Confiante, 45 dias de luta aí com a campanha e hoje o dia da votação. Muito confiante, nós andamos por todos os cantos de Maringá, por todos os bairros e a gente viu, sentiu o calor humano da população para essa gestão. Então eu acho que nas ruas está o retrato das nossas eleições, da vontade da população e a gente sentiu isso, foi assim, muito apoio, muita gente vindo conversar com a gente, nós estamos com vocês e claro, em cada bairro as demandas daquele bairro, pediram várias coisas para aquele bairro. Vai dar até as 5 horas da tarde para ver o que acontece. Exatamente, vou ficar lá em casa, dando uma descansada, porque até a voz está meia rouca, a gente gastou todas as suas energias aqui no primeiro turno, mas agora vem aí o segundo turno e a gente vai fazer de tudo para que a gente, que a população entenda o que foi feito e o que vai ser feito na gestão Edson e Andaner. Tchau, tchau.